Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou professor de História e hoje teremos uma aula sobre a Roma Antiga. Bem louco! Inicialmente temos que destacar que estudamos a Roma Antiga dividindo-a de acordo com seus períodos políticos, ou seja, Roma Monarquia, Roma República e a Roma Imperial. Agora eu entendi! Iniciando pelo período da chamada Monarquia, foi o período da História Romana dominada pelos reis Sabinos e reis Etruscos. Esses povos, junto com os latinos e os gregos, formaram o que hoje a gente chama de povo romano. Ou melhor, formaram o que chamamos de povo romano da Antiguidade. Você é o bicho mesmo, hein, doido? Entre 753 e 509 a.C. O controle da cidade de Roma era efetivado por três poderes, o rei, o senado e o povo. Aos reis cabiam as funções militares, formar os exércitos, coordenar as guerras, entre essas coisas. Também lhes cabiam as funções judiciais, ou seja, elaborar, discutir e julgar as leis. Também lhes eram atribuídas as funções religiosas. Glória a Deus! Glória a Deus! O senado funcionava como uma espécie de conselho de anciãos que tinha um caráter consultivo. Ou seja, o rei estabelecia reuniões com esses membros do senado, os chamados anciãos. Inclusive, a origem da palavra senado é daí do seu significado. E esses anciãos pertencentes a esse senado aconselhavam o rei na sua tomada de decisões. Durante esse período tiveram vários acontecimentos, muitos desses relacionados às próprias atitudes dos reis. Que vamos pontuar agora alguns deles. Entre os reis de Roma, poderíamos citar inicialmente por questões óbvias, Rômulo. Considerado aí o primeiro rei de Roma. Como aponta aí a mitologia do período. Que inclusive acredita-se que a origem desse rei é exclusivamente mitológica. Mesmo assim, atribui-se a ele a criação do senado. E também de outras instituições oficiais. A mitologia romana aponta ainda que Rômulo sumiu de forma misteriosa. Em uma tempestade, se tornando um deus chamado Quirino. Protetor do povo romano. Sumiu! What? Posterior a Rômulo teremos Numa Pompílio. Que também vai ser um rei caracterizado lendário. Sabe-se que ele era de origem Sabina. E atribui-se ao segundo rei de Roma. A criação das instituições religiosas. E do calendário que incluía os ciclos solares e lunares. Segundo Tito Livio, esse rei deu a Roma a lei e os chamados bons costumes. Que iriam simbolizar o início de uma ideia de uma chamada cidadania romana. Posterior temos Tulo Hostilio. O quarto rei lendário. Fica conhecido por vencer batalhas em Alba Longa. E expandir o território naquela época que pertencera aos latinos. Povo que se encontrava na região central da península itálica. Seguindo a lista de monarcas e seus feitos. Temos Anco Márcio. Sendo aí o quinto rei de Roma. Que foi escolhido por forma popular. Ele irá continuar o conflito com os latinos. Na intenção contínua de estender os domínios territoriais. Entretanto, após os combates. Ele estabelece e permite o direito desses mesmos povos latinos. Povo que se encontrava na região de Roma. As lendas atribuem a esse rei a construção da primeira ponte sobre o rio Tibre. E a expansão da costa romana com a criação do porto de Hóstia. Próxima aí a foz desse rio. Vai ser lembrado posteriormente como um rei filantropo e popular. Ou seja, um monarca chegado aí da galera. Seguindo a lista temos Tarquínio Prisco. Que será aí o primeiro rei etrusco do período da Roma monárquica. Segundo as tradições, ele teria sido tutor dos filhos de Ancomárcio. Ou seja, o rei anterior. E o povo teria o escolhido para ser rei logo após a morte do seu antecessor. De uma certa forma, ele vai ser responsável por ampliar os laços culturais. Da cultura etrusca para a cidade romana. Como, por exemplo, parte da crença em divindades. Daí podemos caracterizar o que? A influência etrusca nas questões da formação religiosa dos romanos antigos. Também os hábitos de interpretação do futuro. As previsões. Que os romanos acabaram incorporando na sua crença comum e no seu cotidiano. Este rei vai realizar vários trabalhos urbanísticos. Ou seja, várias construções e aperfeiçoamentos no setor urbano. Na urbanização da Roma antiga. Do período da monarquia. Iniciando a construção da chamada cloaca máxima. Sendo aí uma grande obra de saneamento básico. E também outras obras desse mesmo sentido. Vai iniciar as obras do chamado Capitólio. Que será aí o maior templo romano. Destinado a adoração de uma divindade. Que poderíamos caracterizá-la como sendo uma divindade suprema entre os romanos. Que era o deus Júpiter. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai ampliar a cavalaria. Ou seja, parte do exército. Também ampliando os membros do senado. Vai criar estabelecimentos públicos. Para arcar como assuntos da política. E também vai criar aí pavimentos. E instituições locais públicos. Direcionados aos chamados jogos e divertimentos da população. A CIDADE NO BRASIL Vai ser um rei que vai ter um fim trágico Sendo assassinado pelos descendentes de Anko Márcio Ou seja, o seu antecessor e do qual ele foi tutor dos seus filhos Continuando a lista, temos Sérvio Túlio Que se chamava Mastarna Tem na sua origem várias vertentes A primeira versão sugere que era um escravo Que foi educado no palácio de Tarquínio Outra a coloca como um príncipe E uma terceira diz que foi escolhido por ter ligação com os deuses Lembre-se que muitos desses deuses as explicações são mitológicas Embora tudo isso, de acordo com uma historiografia vigente Foi este rei que reorganizou a cidade de Roma Construindo muralhas no seu entorno E dividiu os cidadãos em classes sociais Relacionadas ao seu poder aquisitivo A partir desse rei poderíamos estabelecer o que chamamos de pirâmide social romana Vai ser o primeiro rei que vai se preocupar em contabilizar a população Criando o hábito de gestão do que a gente chama hoje de senso Ou seja, a contabilização numérica das pessoas em um determinado local Para fins de administração pública Vai ter também um fim trágico sendo assassinado pelo seu genro Isso é uma barbaridade Que se tornaria o último rei de Roma O chamado Tarquínio o Soberbo Este que era filho de Tarquínio Prisco E teve seu reinado marcado pela não aceitação popular E nem pela aceitação do próprio senado Vai ser considerado um tirano por todos os historiadores antigos Principalmente pelo fato de ter conseguido seu trono à força Após ter matado seu sogro, Servo Túlio Além de ser considerado um rei bastante cruel Tarquínio vai ser um rei que vai chamar a atenção Por ser bem sucedido em seu governo A cidade de Roma, sob o seu governo Vai tomar o poder de toda a Itália Central E o seu desenvolvimento vai crescer exponencialmente Poderíamos salientar um dos grandes feitos do seu reinado Foi a finalização do templo de Júpiter E da chamada Cloaca Máxima Ou seja, finalizou as obras de um templo religioso E finalizou as grandes obras de saneamento básico do período Porém, vai sofrer um golpe pelo senado Sendo deposto do seu cargo E assim finalizando a chamada Monarquia Romana Muitos historiadores apontam Que as medidas tomadas pelo senado Tiveram relação com O fato do filho do rei Sexto Tarquínio Ter violentado Lucrécia Esposa de um patrício Ou seja, de um nobre, de um aristocrata Este ainda muito influente no senado romano Sendo ele Lúcio Tarquínio Colatino Esse patrício, junto com Lúcio Júnior Brutus Foram considerados os fundadores do que chamamos de República Romana Ao destronarem, mas também exilar Exilar Tarquínio e toda a sua família Ou seja, os seus descendentes Este seria o ponto final do que chamamos de Monarquia Romana Iniciando-se em um outro período Chamado de República Romana Algumas características gerais Da civilização romana da Antiguidade Tiveram aí, mais ou menos, o seu início Com a fusão daqueles povos que citamos no começo do vídeo Etruscos, gregos, latinos, italiotas, entre outros Então, sendo assim, poderemos citar a partir daqui Algumas características gerais Que vão aí perpetuar Por toda a civilização romana da Antiguidade A primeira delas, os aspectos religiosos Glória a Deus Glória a Deus A religião da Roma Antiga Foi formada combinando Diversos cultos e diversas culturas Ali no território da Europa Da Antiguidade Crenças etruscas, gregas E até mesmo orientais Foram incorporadas Aos costumes tradicionais Para adaptá-los As novas necessidades do povo Os romanos da Antiguidade Eram politeístas Ou seja, adoravam várias divindades Também relacionadas aos astros A ídolos do lar E a coisas do cotidiano Ou seja, os deuses estavam presentes Em todos os aspectos da vida dos romanos Cabe salientar aqui Um autor chamado Fustel de Coulon Dos fundadores de Coulon Os patrinhos de Coulon Os patrinhos de Coulon De terra Artesãos e até mesmo comerciantes Porém, não participavam de assuntos Da política romana Esta iniciativa cabia unicamente aos patrícios Logo abaixo viriam os chamados clientes Que eram uma espécie de agregados dos patrícios Dependentes desses patrícios Porém, deles recebiam uma espécie de proteção Em troca dessa proteção Era oferecido todo tipo de serviço Ou seja, uma espécie de subjugação Próxima ou análoga à escravidão Logo abaixo viriam os escravos Propriamente ditos Os primeiros tipos de escravos Vão ser considerados Bens de posse daqueles Que os compravam ou os capturavam Além de ser desprovidos De qualquer representatividade política Ou até mesmo de direitos Em meio à sociedade romana Ou seja, não exerciam participação política Muito menos tinham direitos como cidadãos Aliás, nem eram vistos como cidadãos Esses escravos poderiam ser Escravos por dívidas Ou povos capturados De acordo com os conflitos que existiam Entre os romanos e outras civilizações próximas A economia romana Foi marcada por duas atividades principais A agricultura e o comércio Lembrando que toda a produção romana do período Era gerida através de escravos Ou seja, estabelecia-se aí O chamado modo de produção escravista Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Sobre a monarquia romana Posteriormente estarei fazendo um vídeo Sobre a república romana E depois sobre o império romano Talvez faça um vídeo específico Sobre curiosidades e especificidades Sobre essa civilização romana Que tanto criou na antiguidade E que deixou um legado Extraordinário cultural Para nós até os dias atuais Agradeço pela presença de todos Por ter visto esse vídeo até o final Curtam, compartilhem Se possível se inscrevam no canal E fiquem aguardando os próximos vídeos Ok? Abraço, até mais e... Agradeço, até mais e...